Boa noite, Anderson. Boa noite. Sua análise aí dessa partida do Ceará, que venceu mais uma, agora pelo Campeonato Cearense, 1x0 contra o Calcaia. Jogo difícil, a gente sabia muito bem da estratégia que o adversário poderia utilizar. Ele colocou jogadores mais rápidos, jogadores com muita velocidade na frente. Isso fazia com que a gente tivesse que atacar, mas ao mesmo tempo estar muito preocupado na questão defensiva também, na transição. Acho que o resultado foi justo, porque acho que a gente criou boas situações, teve boas oportunidades, embora a gente não tenha finalizado muito em gol, mas bola que passou muito perto, muitas chances pelo lado ali, muitas chegadas pelo lado e que atravessava a bola, às vezes ninguém tocava na bola. Valorizar muito esse grupo que fez. A gente montou essa equipe na sexta-feira, durante 35, 40 minutos. Fizeram muita coisa interessante. É claro que muita coisa não saiu tão bem assim, mas era muito necessário que a gente pudesse fazer essa opção, porque os jogadores que jogaram quarta-feira não teriam praticamente a mínima condição de poder entrar em campo hoje novamente e jogar em alto nível. Poderiam ter entrado, mas sem a qualidade física que eles poderiam desenvolver. Boa noite, Anderson. Boa noite. Hoje o Ceará precisava vencer, venceu. E agora tem Copa do Nordeste quarta-feira. Como é que você já está focado nesse jogo, Ceará e Botafogo, na próxima quarta-feira, no jogo importantíssimo? É importantíssimo e a gente precisa vencer também. Não tem outro resultado que possa nos ajudar mesmo, melhorar a nossa classificação no campeonato, se a gente não conseguir vencer. É um jogo muito difícil. A equipe foi vice-campeã no ano passado, a equipe do Botafogo. Então, tem jogadores de muita qualidade, jogadores com um treinador que já está há muito tempo, que é o Evaristo, continua lá. Então, assim, a gente tem pela frente um adversário extremamente difícil. A gente precisa estar muito concentrado, muito envolvido, muito preparado. Precisamos do nosso torcedor. E eu queria agradecer muito o torcedor que veio hoje aqui. Foi um jogo difícil. Não foi um jogo em que as coisas saíram naturalmente e rápidas. Geralmente, quando você tem um jogo, que o gol sai rápido, aí a torcida acaba indo no embalo ali. Então, foi um jogo difícil. Eles tiveram paciência. Acho que um papel importante é aplaudir o atleta que sai, incentivar o atleta que está entrando. E nós precisamos mobilizar, gente. Precisamos de quarta-feira, ter um grande público aqui também, que a torcida possa vir com esse astral. A gente sabe muito bem que a gente está distante ainda de onde a gente quer chegar. Está distante. Mas a gente está dando passos já. Acho que a gente está tentando, está buscando. Acho que é o meu quarto jogo, acho. Quarto jogo. Deixa eu ver aqui. Deve ter 12 dias. Você imagina assim. Em 12 dias, eu joguei quatro vezes. E a gente treina muito pouco, se prepara pouco, mas os atletas têm tido uma capacidade enorme de poder visualizar, de poder entender o que a gente está pedindo. E, acima de tudo, eles estão tentando fazer. Isso é muito importante. Anderson, boa noite. Boa noite. Eu tenho entendimento, acho que todos têm, que se coloca esse time, não é porque você simplesmente quer observar, é por necessidade. Mas, minha pergunta em relação a essa observação, porque você acaba podendo observar atletas que não vinham jogando como titulares, que muitas vezes nem vão fazer parte das três opções que você vai utilizar durante essa partida. Até que ponto é importante isso, você ter essa condição? Porque uma coisa é um treino, outra coisa é uma partida como a de hoje, valendo pontos. É, assim, o cenário ideal não era para a gente poder fazer uma troca tão grande. O cenário ideal é que a gente pudesse, talvez, tirar três, no máximo, quatro atletas de uma partida para a outra, mantendo sempre uma estrutura que vem jogando. Você vai revezando ali, às vezes um extremo fica sem jogar esse jogo, mas volta daqui a dois jogos. Mas chega no ponto que a gente não tem condição, assim, do goleiro até o último jogador, que participou do jogo lá quarta-feira, eles estavam muito desgastados. E a nossa logística não é fácil, né? A gente acabou, assim, dormindo muito pouco de quarta para quinta, já treino na sexta-feira pela manhã e concentração em jogo. Então, assim, a gente não tinha um prazo mínimo, razoável, para a gente poder tentar colocar algum atleta. O único atleta que a gente trouxe, assim, numa necessidade mesmo, foi o Leandro Carvalho, porque se a gente percebesse, assim, que haveria uma necessidade maior dele, a gente colocaria, até porque quarta-feira ele não pode jogar. Mas, então, assim, não é o cenário ideal, não é aquilo que a gente prega, acredita, mas, em determinado momento, foi a escolha, a única escolha que a gente teve. Então, e a gente aproveita esse momento, claro, para poder, primeiro, dar minutagem para os atletas. Isso é importante. Então, assim, um atleta que fez 90 minutos hoje, ele está muito mais preparado se a gente precisar para frente aqui. Já tem minutos jogados. O jogo é diferente do treino, como você falou. E uma segunda coisa é a conquista de espaço também. Um jogador que foi, jogou bem hoje, mostrou qualidade, mostrou personalidade, envolvimento, competitividade, ele vai ganhando mais minutos para frente. Então, é uma briga constante que a gente tem que ficar atento para que eles possam executar da melhor forma. Anderson, boa noite, tudo bem? Boa noite. Prazer te rever. Eu estava de férias e não estava na tua apresentação. Ficou até aquela situação de que, voltando atrás um pouco do teu ano passado aqui no Ceará, aquele jogo contra o Flamengo, o Ceará perdeu por 3x0 aqui no Castelão, mas o teu time fez uma partidaça. E ficou a saudade porque eu sabia que o trabalho estava sendo bem feito e os resultados acabaram não vindo e acabou acontecendo a troca. Que bom te ver aqui de novo e relembrar deste jogo porque eu sei que o teu time joga para frente. Você gosta que o teu time jogue para frente e jogue de igual para igual, né? Você falou ainda há pouco na tua primeira resposta, na segunda, que está faltando muita coisa em 12 dias, 4 jogos, muita coisa ainda tem para acontecer. Mas você espera logo que isso comece logo a acontecer? Ou você não atropela nenhum tipo de etapa? Como é o teu pensamento para a sequência, Anderson? Gente, assim, trabalhando tanto tempo com futebol, a gente sabe que essas coisas elas não acontecem de uma hora para a outra. São passos constantes em direção à organização, à forma de jogar, pensamento de jogo. A gente trabalha muito com o pós-jogo, a gente tira muito lances. A gente tem uma filmagem em câmera aberta. A gente pega muito lance de posicionamento, faz correções. Então, assim, a gente tem trabalhado muito, a gente apresenta na sexta-feira, faz um vídeo do jogo anterior, aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, já prepara o jogo, o próximo jogo, passa o adversário. Então, assim, tem muito trabalho, mas, efetivamente, dentro de campo, é que a gente não tem conseguido, talvez, tanto tempo, assim, que é o ideal. Você fazer o trabalho das filmagens, de mostrar e colocar em prática no treinamento. Então, assim, não tem prazo para quanto que a coisa vai fluir melhor. O que eu posso garantir, assim, a gente sabe muito bem que tem muita coisa a ser desenvolvida e, ao mesmo tempo, que já tem muita coisa que já foi desenvolvida. Tem muita coisa, assim, que eles já pegaram, eles estão fazendo, o time, eu percebo, assim, que o time tem tentado controlar o jogo, dando poucas oportunidades. O que a gente tem percebido é que, em determinado momento, a gente perde um pouquinho o controle. E aí, a gente volta a ter alguns comportamentos que são comportamentos de falta um pouquinho do controle da partida. Então, a gente começa a dar muito contra-ataque para o adversário, a gente começa a perder muita bola, a gente começa a não decidir corretamente que hora que a gente tem que acelerar o jogo, que hora que a gente tem que manter um pouquinho a bola, se é uma situação de contra-ataque ou se é uma situação de organizar um ataque. Então, tudo isso é importante em uma equipe. Então, nós estamos passando por um processo de maturação. Então, infelizmente, isso não tem mágica, isso é trabalho. Isso é trabalho, 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 trabalho. E eu vou lembrar bem para vocês aqui que, naquele período que eu cheguei também, eu peguei uma sequência enorme de jogos e eu falei com vocês, eu confio muito que quando a gente tiver aquele período de treinamento, a gente vai mudar o patamar da equipe. E eu acho que a partir daquela parada, nós modificamos muito a nossa forma de jogar, a nossa maneira de realmente encarar as partidas. Anderson, boa noite, tudo bem? Boa noite. Pegando um pouco o gancho da pergunta do Danilo e também tendo como base a atuação da equipe hoje, você pensa em aproveitar algum jogador que enfrentou o Calcaia na partida de quarta-feira, um jogo importante contra a equipe do Botafogo da Paraíba? Com certeza, a gente deve ter um ou dois atletas no mínimo que podem iniciar a partida. Eu não consigo precisar ainda porque nós temos muito tempo ainda para o jogo, mas uma modificação é certa do Leandro Carvalho. Então, é um jogador que a gente já sabe que não vai participar. Então, a gente vai ter sim atletas que vão iniciar a partida. Anderson, boa noite novamente. Boa noite. como é que você observa a atuação do Rodrigão, a luta, a insistência dele no primeiro tempo? Ele brigou demais, um atleta que não viajou, não foi para a viagem lá no meio de semana lá em Barueri. E depois, se você puder responder, eu queria saber se você visualiza que pode atuar com dois atacantes, tipo Rafael Sobs e Rodrigão, Rafael Sobs e Beckson, um esquema diferente do que você vem escalando. Tudo no futebol é possível, desde que eles tenham os atacantes, por exemplo. Se você colocar o Rodrigão e Sobs, você vai perceber que o Sobs é um atacante com maior flutuação. Então, a gente tem uma possibilidade boa. Se a gente tiver dois jogadores enfiados, fixos demais, eu acho que a gente talvez perca um pouquinho da dinâmica do jogo. Vai faltar jogador. Então, tudo é possível no futebol, desde que eles tenham um comprometimento, tenham atenção, tenham uma perspectiva boa de poder entender o que deve ser feito. A gente vai criar alternativas de jogo, não é só uma forma de jogar. A gente vai ter forma de jogar um pouquinho fora de casa, como é que a gente vai ter que pensar, jogando em casa de uma maneira um pouquinho diferente, mas sempre com o objetivo de poder buscar a vitória. Em relação ao Rodrigão, a gente foi claro com ele, ele abriu uma semana, fazer uma preparação, a gente tinha um jogo muito importante na quarta-feira, mas não adiantava levá-lo se ele não estiver bem preparado, inteiro. Então, nós dedicamos já com o pensamento de utilizá-lo, Deus, no começo, na partida de hoje. Acho que ele fez uma boa partida, demonstrou presença diária, no primeiro tempo teve dois cabceios, eu acho, bem próximos, incomodou bem, pivoteou bem, então, eu acho que a tendência é ele crescer cada vez mais. O Anderson, eu queria que você falasse das entradas do Rick e do Leo Schuh, você gostou das participações deles? São jogadores rápidos, jogadores de drible, eu gosto muito quando o jogador tem personalidade de fazer as tentativas, principalmente quando está a situação de um contra um, de tentar o drible, de tentar a jogada, isso sempre me agrada. Eu partilho desse pensamento do drible e a ofensividade no último terço. Eu tenho que tentar fazer com que os atletas possam chegar nesse último terço, a partir dali, eles têm a liberdade para poder criar, tentar a jogada, fazer um lance diferente, tentar o drible, e eles sabem disso. Então, está numa situação de um contra um, vai embora, chama para poder dançar ali, fazer o drible, passar, porque um desequilíbrio ali vale muito a pena. Então, acho que tem, é claro, são jogadores jovens que precisam sempre ser orientados, mas tem muita coisa boa, muita coisa que eles vão, com certeza, nos entregar aí na sequência do ano. O Anderson, se não for incômodo, o que você fala sobre dois jogadores, são questões bem diferentes. A primeira, a questão do Rodrigão, eu conversei até com ele aqui a pouco, mas ainda não foi muito claro, alguns torcedores ficam perguntando a nós, hoje tem muita interatividade, de mídia com o torcedor, as redes sociais dão condição a isso, o WhatsApp dá condição a isso, então, tem muita essa interação, e uma coisa que bate muito é, Rodrigão está acima do peso. Visualmente, eu lembro do Rodrigão jogando em outros clubes, ele sempre foi extremamente corpulento, como a gente vê. Então, é isso que eu normalmente digo, mas nunca ninguém veio da preparação física nos dizer exatamente isso, e obviamente você tem essa informação. A outra, é meio que uma curiosidade do teu ponto de vista em relação a um jogador que ainda não estreou na equipe, que é o Martão, hoje estava no banco de reservas, é a segunda vez só que ele vem no banco de reservas em todos esses jogos. Eu vi em alguns treinos, a gente assistiu alguns treinos logo no comecinho da temporada, ele é um jogador que causa muito essa interrogação, porque ele veio de fora, nunca jogou no Brasil, o Ceará investiu na compra de direitos econômicos dele, então o torcedor pergunta muito sobre ele, como é que o Ceará fez o investimento, mas ele não começou, não veio logo jogar ou não está jogando. Eu sei também que ele entrou já no meio da pré-temporada, ele fez uma pré-temporada um pouco depois dos outros atletas, mas eu queria que você falasse sobre esses dois, teu ponto de vista sobre esse volante, o Martão, e essa questão do Rodrigão, se ele realmente está bem fisicamente e só é a condição física dele que é assim mesmo. Vamos começar do final. A questão do Martão, é um jogador que eu não conhecia, então a gente está no processo de conhecimento, mas pelo pouco que eu vi, é um jogador que eu acho muito interessante, eu acho um jogador que vai poder se manter o nível de treinamento nos jogos e ele vai ter oportunidade de jogar com certeza daqui a um tempo, eu acho um jogador extremamente interessante, acho que o Ceará fez um ótimo investimento e um clube como o Ceará tem que fazer isso mesmo, porque de repente é o jogador que sobressai, que vira um jogador diferente, vamos lembrar um tempinho atrás aí, só para comparar, o Bahia fez um investimento no Zé Rafael, aí todo mundo criticou lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, o Zé Rafael virou o jogador que virou, então assim, a gente precisa arriscar, certeza que vai dar certo, ninguém tem, eu costumo falar assim, há um tempo atrás um jogador foi contratado por um clube, grande clube aqui no Brasil, a maior contratação e o jogador foi muito mal, recentemente, muito mal, investiram 40 milhões de reais, deu errado, então assim, a gente tem que estar preparado para poder dar certo, a gente tem que estar preparado também para poder não dar certo, então nós não podemos é não deixar de arriscar, porque vale a pena, se a gente estudou o atleta, foi atrás, pesquisou, e isso foi feito pela direção, pela coordenação de futebol, eles estudaram, foram atrás, visualizaram, mais o treinador da época, o que era o Argel, eles buscaram realmente um atleta, então assim, a gente tem que acreditar que realmente pode ser um bom investimento, é um investimento de risco, claro, sempre, mas eu estou muito feliz e acreditando muito que ele possa dar uma resposta muito positiva para nós todos aqui do Ceará. Em relação ao Rodrigão, é engraçado, porque nós temos outros atletas no elenco que talvez não estejam ainda na sua melhor condição física, inclusive com percentual de gordura, mas visualmente a gente só olha para ele, é uma coisa, a gente vê aqui os dois também, olha para você ver como é que os dois estão, o Bruno e Israel, olha lá, olha lá, dá uma olhadinha para você, poxa, e pode ser que um outro que aparentemente parece que é magro tenha muito mais gordura do que visualmente os outros. O que eu posso falar para o nosso torcedor é que há uma preocupação enorme com ele, ele está se dedicando para poder melhorar, tem melhorado, ainda não está no nível que a gente acha que ele vai atingir, mas ele está conseguindo chegar no ponto, criar uma expectativa de chegar no ponto que a gente tem como objetivo. E a própria atuação dele, eu acho que condiz muito com isso, de mobilidade, a movimentação, a marcação, a entrega, a forma com que ele batalhou ali, disputou, isso faz com que a gente acredite cada vez mais que ele vai chegar nesse nível. E fazendo os gols, gente, aí pode estar um pouquinho acima, não tem problema não, tem? Ninguém reclamava dele, assim, às vezes a gente tem um atleta que tem percentual de gordura 6, abdômen trincado, até boa aparência, fera, mas não faz o gol, não faz uma jogada, aí não adianta, nós temos que fazer com que ele possa chegar no nível dele, o departamento físico nosso, de fisiologia, departamento, está todo mundo atento a todos os atletas, tudo que for necessário nós vamos fazer para que eles desenvolvam o melhor futebol possível. Anderson, você mostra aí satisfação com esse time chamado Alternativo, perguntava até o Rodrigão, a dor de cabeça boa que você vai ter por os jogadores que atuaram hoje, atuaram bem, a volta do Thiago na zaga, que já foi titular desse time, e também um jogador no meio campo, que é o Fabinho, mostra ali a versatilidade de ser um volante que marca e também sai para o jogo, o Fabinho também está entre esses dois aí que você acha que vai usar quarta-feira? Aí você já está querendo saber demais, calma, ainda estou pensando, mas são jogadores que eu gosto, confio e acredito, e jogadores que eu sei que quando a gente precisar, a gente pode fazer essa troca, mas ainda estou pensando sobre essa possibilidade, não estou afirmando que vão ser duas trocas, uma com certeza, que é o Leandro Carvalho, e uma outra possibilidade que a gente vai observar, vai pensar, mas é importante que num jogo como esse, e eu não gosto muito de chamar de time alternativo, você vai me permitir isso, foi o Ceará que entrou em campo hoje, entendeu? Com aquilo que a gente tinha de melhor para esse jogo, esse que é o nosso pensamento, o torcedor veio assim, ah, mas tirou 5, 6, é porque os 5, 6 não dariam conta de jogar o nível que nós conseguimos competir hoje, nós pegamos uma boa equipe, pode estar assim, ah, não está tão bem no campeonato, mas eu vi o jogo deles contra o Fortaleza, eles mereciam um resultado diferente, jogaram aqui hoje com autoridade, colocaram bola no chão, tem jogadores talentosos, jogadores de boa capacidade técnica, então, assim, nos trouxe muita dificuldade, mas acho que foi muito merecido o resultado. Bom Carnaval, pessoal, para todo mundo, bom descanso, bom descanso. Obrigado.